Bendita, muito amor aqui rejeita Muita luz a quem acredita então vem Ó, bora correndo pro rumo Meu sonho de consumo era entrar nesse corre Só, não foi tão fácil, assumo Mas resumo são letras enquanto se perca Que amigade, que amigade Que amigade Que amigade Vai da merda vai 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 Não sei se eu já vi vocês batalhando Eu não quero que vocês se fodão Se matem! Vai que vai! Na moral, família Quando o beat virar cê está ligado, né? Perdeu geral! Uou! 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 Aí, Leozinho Aí, vocês tem amizade Só que na sinceridade Mandando flor bolado e as rimas de verdade O nome é Leozinho e eu vou te contar Leozinho da Vinci motivo pra eu te esculachar Será que cê não entende? Então repara mano Que eu vou seguir pesado aqui Sempre só te esculachando Master City e eu faço jus Você não me vence Nem Gabriel nem Jesus Então eu sou mal do papai você pensa Quando eu sinto matando Mano a rima que é que cê compreisa É foda, moleque, e eu sou ligeiro No imbra-e-mão vim que ochu tá cara do zagueiro Uou! 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 Ei, e come a julgar família hoje? E! Ataeu-re-re! Ataeu-re! Ataeu-re! Ataeu-re-re! Ataeu-re! Ataeu-re! Na humildade você não faz parte Eu sou o Da Vinci, Leozinho e Mano faz arte Você é fraco do que você faz Desculpa, de Mano você não é capaz Sabe por que o seu nome eu nunca julgo Batalha se ganha com prima, não com o nome do meu vulgo Eu me estresso nessa cruz E você falou que nem Gabriel e nem Jesus A diferença é que sem vergonha por inteiro Se é questão de sítio, me chama de flow aguero Aqui na Esporte Interativo Vamo lá família, barulho para cima do Krauk Barulho para cima do Leozinho 1 a 0 Krauk, Leozinho de conversa Saio da noite Demorou, Krauk Nada tá perdido Mas aí Eu respeito quem respeita Essa cena underground Respeita quem respeita Essa roda cultural Respeito o que manda bem Também o que manda mal Eu só não respeito o cara que se acha Porque foi pro nacional Ai, não tá me sentindo Ai, não, desculpa tudo que tá Então vamo falar do estadual Que você só foi porque o Leozinho não passou pra final Ai, você tá fodido, Deus do céu Ai, se fosse Leozinho e não o Gabriel Ai, você estaria fodido na moral Mas eu sei sim que você me representou lá no nacional Eu não queria tirar seu suor O Krauk foi bom pra caralho Mas Leozinho seria bem melhor Vem geral, vem geral, vem geral Pô, 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 pô Não chegou na final Sem ladainha Ai, eu te pergunto Toma um papo, Gabriel E a culpa é minha Ai, não tá faltando Não dá pra quem dizer Eu vou seguir na vida aqui Sem desmerecer Só que nós dois foi pro nacional Escuta o Fri Eu fui pra rimar E você vai me assistir Eu vou subir nessa vida Eu fico se laxando Cuidado do que falo Que eu não posso ir falando Eu boto nessa vida Que o cristal é mais insano Eu ganho do choice na moral E olha que engraçado o Leozinho Digo tchau, tchau Vem geral negras Eita desgraça Vem tá, porra Vem tá, porra Vem tá, porra Vem tá, porra Silêncio! Vinha da puta! Nossa, quanta felicidade! Puta que pariu, mano! Barulho para cima do alfimão! Barulho para cima do plauque! 2 a 1 plauque!